Enfim, a tão aguardada, mas ao mesmo tempo temida invasão russa ao território ucraniano, de fato, começou. Após relatos por fontes ucranianas de ataques em diversas partes do território, sabe-se que os russos não apenas começaram o processo de colocar suas tropas nas regiões separatistas da região de Dombás, como realizaram ataques em outras partes do território ucraniano através de emprego de mísseis, especialmente com bombas inteligentes sendo lançadas contra alvos chamados de infraestrutura crítica ucraniana, como, por exemplo, aeroportos, que são áreas importantes para o recebimento de suprimentos, translado de pessoal e apoio para o esforço de defesa, o esforço de guerra. Sabe-se que o momento atual da ofensiva, ele foi cuidadosamente preparado, não apenas no campo militar. No campo político, o presidente Putin fez uma declaração ao povo russo, na qual afirmava que deu a ordem para o início das hostilidades, tendo como objetivo restaurar ou libertar a Ucrânia daquilo que ele chama de grupo de neonazistas que, ora, controlam o poder naquele país. A retórica de Putin é uma retórica que faz eco à Segunda Guerra Mundial, quando a Rússia e a União Soviética lutaram contra os nazistas, tal como a Ucrânia, que fazia parte da União Soviética à época, e também remonta à tradição eslava, o do pãeslavismo do Império Russo. Entretanto, a afirmação de Putin foi precedida por uma ação diplomática muito clara ontem, com a evacuação da embaixada russa em Kiev, que apresentou não apenas a rápida evacuação do seu pessoal, como também realizou a destruição de documentos, como muito possivelmente sinalizada pela fumaça saindo da embaixada russa na Ucrânia. Isto nos coloca que o processo bélico que agora nós assistimos, ele faz parte de um processo mais amplo de escalada, cujo objetivo, ou os objetivos, são fundamentalmente políticos. Por parte da Rússia, o objetivo central de frear a expansão da OTAN para o leste, impedindo assim, por exemplo, que a Ucrânia faça parte da organização do Tratado do Atlântico Norte, algo que a Rússia entendia como vital desde a dissolução da União Soviética. Por parte da Ucrânia, tem-se aí como objetivo a tentativa de manutenção da sua soberania, a sobrevivência no poder da elite política dirigente, representada pelo presidente Zelensky, e, em grande medida, a tentativa de um apoio global. Este é bem mais complicado. Primeiro, porque o campo das sanções não tendem a funcionar. Não funcionaram contra Cuba, contra a Coreia do Norte, contra o Irã. Dificilmente irão funcionar contra a Rússia, que é um país que já está sob sanção, pelo menos desde 2014, após a anexação da Crimeia, região, a península também, ex da Ucrânia. Nesse sentido, a economia russa e o presidente russo se prepararam para o que está acontecendo agora. A Rússia é um dos maiores produtores de gás e petróleo do mundo, importante ator na organização desse mercado, e os países europeus, que compõem a imensa maioria dos países da OTAN, em geral, têm uma relativa dependência com o gás e petróleo russos. Nesse sentido, as sanções contra a Rússia poderão fazer sangrar muito mais os países que contra ela fazem a sanção do que necessariamente a Rússia. É por isso que, de forma mais efetiva, o apoio que pode ser dado pela OTAN em Estados Unidos para a Ucrânia é no fornecimento de tecnologia, inteligência e equipamento para a sustentação do esforço bélico. Por outro lado, a Rússia ainda não colocou às claras qual é o objetivo finalístico da operação militar. Se apenas o chamado feito a cumprir, tomando a região de Dombás, cedendo-a aos separatistas com uma guerra limitada, ou irá escalar o conflito para derrubar a elite dirigente ucraniana, que é um objetivo de guerra ilimitada, fazendo com que outra elite política pró-Rússia, como existia até 2014, volte ao poder. Isto nós apenas iremos descobrir nas próximas semanas. Obrigado.